Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula do portal TreinaWeb. Eu sou o instrutor e certificado Adobe Bruno Baltarejo, e nessa aula a gente vai começar a aprender a usar gradientes. Na aula anterior a gente aprendeu um pouco sobre usar outras opções de aparência, e agora a gente vai avançar nas opções de aparência, vendo também como trabalhar com gradientes e gradient mesh. Então eu vou começar usando esse objeto aqui, vou selecionar ele, e vou vir aqui em objeto e vou escolher o comando expand, expandir. Vou dar um OK, e daí a gente vai expandir ele, vai virar um grupo. Se você abrir aqui as camadas, você vai ver que ele é um grupo, porque ele agrupa todas as peças que foram expandidas. Uma parte do grupo tem as linhas, que na verdade eu nem vou utilizar, e a outra tem as faces, que é o que eu vou utilizar. Eu vou desagrupar, Ctrl Shift G, opa, Ctrl Shift G, eu sem querer apertei Ctrl Shift D, que desliga o fundo, e daí eu tenho todos os meus objetinhos ali separados. Aí eu posso ir trabalhando com um por vez. Ele ainda está agrupado, Ctrl Shift G. Agora sim, ele está desagrupado. Bom, daí o que eu vou fazer é trabalhar com esses objetos separadamente. Então, o que a gente quer colocar aqui é um gradiente para dar profundidade, para dar mais perspectiva, mais sensação de 3D. Então, por exemplo, eu posso fazer a luz ir escurecendo, conforme vai chegando, por exemplo, nessa direção, porque a luz estaria vindo daqui, já que aqui tem uma sombra. Então eu posso fazer uma gradiente daqui para cá escurecendo, assim como uma face também, daqui para cá escurecendo, e daqui para cá escurecendo. Sempre tentando simular como se fosse uma luz vindo nessa direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa face aqui, e vou vir no painel aparência, e no painel aparência eu vou adicionar mais um fio, porque eu vou manter o fio que eu já tenho, e eu vou clicar aqui para adicionar mais um fio. Nesse fio a gente vai adicionar um gradiente. Para adicionar um gradiente, a gente usa o painel gradiente, que está aqui, e você pode clicar nessa caixinha de gradiente, e ele vai adicionar uma gradiente padrão, que está vindo do branco para o preto. Eu vou selecionar a caixinha preta, branca quer dizer, e vou mudar para o preto também, e daí ele vai do preto para o preto. Está vendo? Por quê? Porque eu quero um desses pretos que na verdade seja transparência, vou colocar 0%, e o outro vai ser 100%. A gente já consegue ver aqui, ele vem do 100 para o 0. Na verdade eu quero mudar um pouquinho ele, então eu quero, por exemplo, expandir um pouco mais a distância, está vendo que eu estou criando mais um, né? Não é isso que eu quero. Para você remover, você puxa para baixo, ou clica na lixeira. Eu quero mover o que eu já tenho, está vendo? Aqui é a velocidade de transição, em qual ele muda de transparência, do primeiro para o segundo, aqui do primeiro para o segundo. Aqui embaixo, onde você muda a transparência, aqui é a localização que ele está, de 0 a 100%. Para mudar a cor, que nem eu fiz, eu dei um duplo clique. Você pode definir se ele é linear ou radial, então ele é um círculo, como vocês podem ver, ou ele é uma linha. A direção que essa linha vai ter, e se você quiser salvar essa gradiente, se você gostou dela, você vem aqui no botão de salvar nos swats, e eu vou chamar aqui de ramp, que é como chama no after, preto, preto. Ok, e se eu quiser se mover na tela? Se você quiser mover uma gradiente na tela, você vai usar a ferramenta de gradiente. Você só clica nela, e a gradiente já vai aparecer aqui, e você consegue já vir aqui na tela mesmo, e você pode girar, você pode mover, e fazer o que você quiser nela. Você tem aqui todo o controle dela aqui. Eu vou esticar, para que ela ocupe o objeto aqui inteiro, eu vou dar mais uma girada aqui assim nela, vou vir aqui no cantinho para girar. Cuidado para não desenhar ela. Você pode clicar e arrastar também, para desenhar. Está vendo? Tem que tomar cuidado quando você estiver girando, para você não ser querer fazer isso. E daí se você mover mais para cá, você tem os quadradinhos de volta, e você pode controlar, cuidado para não remover, você pode controlar o posicionamento aqui dos quadradinhos. Bom, eu acho que está bom, e eu vou para o próximo retângulo. Então eu vou selecionar esse, vou fazer a mesma coisa, vou adicionar um novo fio, vou selecionar o que eu já tinha salvo ali, que daí já vai vindo preto para o preto, vou pegar a gradiente, e vou desenhar uma linha nessa direção. E daí vocês conseguem ver como ele já vai fazer nessa direção. Eu acho que eu fiz grande demais, pode ser algo aqui assim, que daí ele vai dar uma escurecidinha para cá. Vou selecionar o próximo, e com o I, que é o conta gotas, eu vou copiar a aparência desse. Como eu quero a aparência total, eu tenho que segurar o Shift. Vou selecionar esse, e Shift. Provavelmente eu vou ter que reposicionar as gradientes, então eu vou clicar aqui com a ferramenta de gradiente, e selecionar, ele não copiou certo. Vou voltar lá, eu quero copiar a aparência total, então eu vou dar um duplo clique no conta gotas, clicar aqui que eu quero pick, pick é para pegar, apply é para aplicar. Eu quero pegar toda a aparência, vou dar um ok, e pronto, agora veio certo. Vou selecionar esse, eu sempre uso o Ctrl para selecionar outro objeto, e pronto. Daí a gente conseguiu dar bastante volume para a escada. Eu vou fazer isso no degrau de cima também, vou selecionar ele, vou adicionar aqui um novo preenchimento, vou selecionar aquele mesmo degradê, eu vou colocar uma transparência bem menor nele, vou vir aqui na transparência, e vou dar uma boa baixada, pode vir aqui nos 50%, que não vai ser tão forte quanto nos outros, talvez até menos, 40%. E vou fazer assim dessa vez, eu vou selecionar esse, esse, e esse, vou aplicar o mesmo degradê, só que eu quero aplicar um novo fio, então eu vou fazer que nem eu fiz nos outros, eu vou copiar com o conta gotas. Aí agora eu vou selecionar os três, vou pegar a ferramenta de gradiente, e eu quero selecionar aqui o fio mais alto, e daí eu posso desenhar a gradiente dos três de uma vez. Ele vai fazer uma relação dos três para a mesma gradiente. Eu vou tentar redesenhar aqui, porque a ponta ficou meio fora de lugar. Vou selecionar esse, esse e esse. Como as aparências dos gradientes são diferentes agora, ele não está deixando eu mover todos de uma vez. Então eu vou dar um CTRL Z, daí eu posso pegar a ferramenta de gradiente, está vendo que todas são iguais, por isso que eu deixo de selecionar todas, porque elas todas podem ficar ativas, porque são todas iguais. E eu tenho que desenhar de uma única vez, senão eu tenho que fazer manualmente, um por vez. Então eu já vou desenhar aqui, já mais ou menos certinho. Beleza. Daí vai começar mais claro, e vai escurecendo com a distância. Bacana, né? Agora a gente tem aqui a escada, bem melhor do que ela era antes. Vou até fazer uma comparação, de como ela era agora, e como era antes. Eu vou dar um CTRL C para copiar. CTRL F para colar. Vou trazer aqui para o ladinho, para fazer duas. E antes ela não tinha os degradês. Então eu só vou vir aqui e vou desligar os que estão mais para cima. Antes e depois, um com volume, feito através da gradiente, e o outro sem volume, feito sem a gradiente. se você quiser mudar aqui, que você achou um pouco escuro, eu achei um pouco escuro pelo menos, você pode selecionar o teu objeto, selecionar o Recolor Artwork, que eu já tinha visto, e daí aqui em editar, você pode editar ele. É, ou pode editar por aqui também. Eu vou pegar aqui os tons mais escuros, e vou dar uma leve clareada, e vou clarear mais os mais claros, e um pouquinho mais o intermediário. Ok, os tons de preto, se você quiser também fazer alguma alteração, você poderia, mas eu acho que não é desnecessário. Vou dar um ok, e daí a gente terminou ali a escadinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho